A perda da saudade, a saudade, você viveu Minha amor exigia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Já era o primeiro dia, era querer, alguém como você Minha amor, quando o dia terá, só no amor, minha felicidade A saudade, não é boa a saudade, não é boa a saudade Eu já não queria, não queria, eu desejava, se não vai dar frio Eu só ia te esperar, de noite de dia, essa vida vazia, sem te amar Não sei se você soubesse o que aconteceu, se você soubesse o que aconteceu Depois do destino cruzou em seu nome e o poder Foi amor, mas que foi amor No meu coração sentiu, que eu me falo de mim, o céu vai chamar Eu chorei, me ter medo de mais A saudade, não mereço essa saudade, a saudade, você viveu Eu já não queria, eu desejava, 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 eu Se você soubesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois de sim eu não sou Seu caminho tomei Olhou pra mim foi amor Meu coração